Vem, filhurito! Cadê o Lucky? Cadê o Lucky? Senta! Senta que ganha! Primeiro senta! Senta! Muito bem! Que menina inteligente! Só ganha se ficar sentado! Ai, que coisa mais linda! Que educa! Ah, ah! Senta! Senta! Muito bem, Lucky! Muito bem! Olha que coisa mais linda! Oh! Oh! A mãe não vai dar na Rápida! Agora pode pular! Ai, que coisa mais linda! Eu sou inteligente! Eu sou inteligente! Cuidou um beijo! Olha pra pular! Ai, que coisa mais linda! Ai, que lindo!